Vou embora também. Tchau, mamãe. Está bem. Ah, Peter. Estou sem dinheiro algum. E o meu cabeleireiro vai vir e... Desculpa, eu nem pensei nisso. Vou deixar alguma coisa. Kátia, eu nem preciso falar. Não a deixe sozinha, está bem? Não fique preocupada, senhora Peter. Eu sempre fico com ela. Vou arrumar um quarto para você. Obrigada. Eu posso entrar? É claro.